E aí galera, beleza? Na aula de hoje eu trouxe pra vocês várias questões da ESA e da Escola de Especialistas da Aeronáutica, né? Pra vocês aí que vão fazer essa prova, vão realizar essa prova, então eu elenquei aqui algumas questões, tá? Aí no próximo vídeo eu vou disponibilizar aqui, pessoal, exercícios da ESA, do EFOM, tudo englobando aí os números complexos, beleza? Então eu espero que vocês gostem, curta aí o vídeo caso tenha gostado do vídeo, tá? Tenho certeza que você vai gostar, então já pode ir clicando aí no botão curtir. E também, pessoal, se inscrever no canal caso ainda você não seja inscrito ou inscrita, né? Então vamos lá, porque o tempo tá passando e a gente ainda tem muitos exercícios pra resolver, vem aqui comigo. A nossa primeira questão é uma questão da Escola de Especialistas da Aeronáutica, né? Onde ela diz o seguinte, olha só, pessoal, o valor de M para que o módulo, então é interessante a gente até brifar na prova, o módulo do número complexo Z, que é dado por essa expressão aqui, seja igual a 4. Então ele quer que o módulo de Z, olha só, ele quer que o módulo de Z seja igual a 4. Então essa é a informação que o problema tá pedindo pra você, tá? Tá dando, tá passando pra você. E a gente sabe que Z, pessoal, o módulo de Z tem que ser igual a 4, mas Z é igual a essa expressão aqui. Vamos organizar, vou organizar aqui pra vocês, olha, essa expressão. Então, utilizando a propriedade distributiva, M vezes 1, M vezes I. Então eu tenho aqui M mais M vezes I e agora multiplicando 2I por 1 e o 2I por I, não é isso? Então a gente vai ter aqui, olha, mais 2I mais 2I ao quadrado. A gente sabe que I ao quadrado é igual a menos 1. Menos 1 vezes 2 é menos 2, né? Então a gente organizando aqui essa expressão, ou seja, a parte real à esquerda e a parte imaginária à direita, então organizando essa nossa expressão aqui, a gente ficaria assim, pessoal, sabendo que M é o número real, né? M menos 2, então vou trazer esse menos 2 aqui pra cá. E aqui, perceba que a gente tem o I, a gente pode colocar o I em evidência. Então eu vou colocar aqui, ó, I vezes quem, pessoal? M vezes I dividido por I é M e 2I dividido por I é igual a 2. Então, ó, M mais 2, né? Então a nossa expressão, o nosso número complexo Z, ele está escrito assim, ó, M menos 2, isso aqui é a parte real, mais, então vou só organizar aqui, ó, M mais 2 multiplicado por I. Então aqui estaria o nosso número complexo, só que a gente precisa encontrar o nosso módulo, o módulo de Z, né? Como é que a gente encontra esse módulo, pessoal? Olha só, o módulo de Z, então a gente vai pegar um número complexo ali, que seria a raiz quadrada da parte real ao quadrado, então M, ó, M menos 2 ao quadrado, mais M, então a parte agora imaginária ao quadrado, ó, M menos 2 ao quadrado. Não é isso, né? A fórmula do módulo de número complexo não é assim, né? A parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, ou seja, A ao quadrado mais B ao quadrado, não é isso? Então eu tenho aqui, pessoal, o seguinte, ó, que o módulo de Z é igual a quem? É igual a raiz quadrada, desenvolvendo isso aqui, ó, ficaríamos com o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar 4M, mais o quadrado do segundo. E isso tudo, ó, somado aqui, ó, ao quadrado do primeiro, na verdade aqui é mais 2, né, pessoal? Mais 2, não é isso? Aqui mais 2. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai ser igual a 4M, mais o quadrado do segundo, que também é igual a 4. Então aqui, organizando a nossa conta, né, a gente ficaria que o módulo de Z é igual a quem, pessoal? O módulo de Z é a raiz quadrada de M ao quadrado mais M ao quadrado, ficaria 2M ao quadrado, ó. 4M aqui, ó, menos 4M com 4M aqui, a gente poderia simplificar, né? 4 mais 4 é igual a 8, ó, então eu vou colocar aqui mais 8. Beleza, então eu já tenho o módulo de Z, só que tá dizendo que o módulo de Z tem que ser igual a 4. Então, quando é que M, né, qual o valor de M para que isso aqui seja verdade? Vamos substituir aqui, ó, o módulo de Z sendo igual a raiz quadrada, olha só, raiz quadrada de 2M ao quadrado mais 8. Então, vamos completar aqui o nosso símbolo, igual a 4. Elevando os dois lados ao quadrado, a gente tira aquela raiz, não é isso? Então, ó, vou fazer isso aqui, ó, elevar essa parte aqui ao quadrado e elevar o segundo membro ao quadrado. Então, ficaremos aqui, pessoal, com 2M ao quadrado mais 8 é igual a 16. Passando 8 para cá, ó, a gente ia subtrair, ficaríamos com 2. Vou até fazer direto, ó, ficaríamos aqui com M ao quadrado, ó, M ao quadrado. Passando 8 para cá, então, daria 8. 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, pessoal, para que essa expressão seja verdadeira, ou M pode ser 2, ou M pode ser menos 2, né? Então, a gente pode dizer que M é igual a mais ou menos a raiz de 4, vai ser mais ou menos 2, tá bom? Então, essa aqui foi a nossa primeira questão. Vem aqui que a gente tem mais. Bom, mais uma questão aqui da especialista de aeronáutica. Sendo i a unidade imaginária, o resultado de... Então, aqui a gente tem uma expressão onde no numerador, observe que eu tenho uma multiplicação. Então, propriedade distributiva aqui. Só que depois eu tenho uma divisão, então a gente vai aplicar o conjugado, lembra disso aí, pessoal? Então, vamos lá, vamos começar aqui, ó. 3 vezes 6 é igual a 18. Então, olha só, 18. 3 vezes menos 4 é igual a menos 12. Então, menos 12i, né? 3 menos 12i. Mais 2i vezes 6, então vai ficar mais 12i também, não é isso? E aqui, ó, mais com menos é menos. 2 vezes 4 é 8, então ficaremos com 8i², porque eu tenho o i e aqui eu tenho o i também. Então, tudo isso aí, pessoal, dividido por quanto? Dividido por menos 1 mais 3i, né? Então, ó, vou fazer isso aqui, mais 3i. Organizando a nossa conta, i², a gente sabe que é menos 1. Então, menos 1 vezes 8, menos 8, vai ficar mais 8, né? Então, pessoal, ó, já posso simplificar aqui também, ó, menos 12i com mais 12i. 18 com mais 8 é igual a 26. Então, eu tenho aqui 26 dividido por menos 1 mais 3i. Então, aqui cai naquela situação que eu falei para vocês. Eu tenho uma divisão de números complexos, né? Então, eu multiplico pelo conjugado do denominador. Lembrando que o conjugado é apenas o... a gente inverte o sinal da parte imaginária. Então, se eu tenho mais 3i, fica menos 3i, né? O número 1 aqui, ele continua com o seu sinal negativo. Então, vai ficar aqui, ó, menos 1. Então, vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado do denominador. Então, isso aqui dividido por menos 1 menos 3i também. Tá bom, pessoal? Então, continuando aqui a nossa conta, olha só o que a gente tem. Aplicando a propriedade distributiva aqui no numerador, a gente ficaria com 26 de menos 1 é igual a menos 26. Não é isso? Menos 26. E 26 vezes 3 vai dar 18,78, né? Então, ó, menos 78i, ok? E aqui embaixo, aplicando o produto notável da soma pela diferença, né? O produto da soma pela diferença, a gente ficaria com o quadrado do primeiro, ó. O primeiro é menos 1, menos o quadrado do segundo, que é 3i elevado a 2. Beleza, pessoal? Até aqui tranquilo, né? Então, ó, menos 26 de menos 78i, menos 26 de menos 78i. Vamos organizar a nossa conta ali embaixo. A gente ficaria com 1 positivo, menos, aqui, ó, 9i², não é isso? Então, 3² é 9, i² é i². Então, aqui, ó, ficaria menos 1 vezes 9, ficaria mais 9, então ficaria 10 aqui, né? Então, organizando essa conta, a gente ficaria com menos 26, menos 78i, dividido aqui por 10. Pessoal, essa expressão aqui, a gente pode abrir ela, né? Então, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, menos 26 por 10 é a parte real, e aqui, ó, menos 78i por 10 é a parte imaginária. Simplificando aqui, a gente poderia simplificar aqui por 2, né? Então, ó, simplificando isso aqui por 2, tanto de cima quanto de baixo, a gente ficaria com menos 13, ó, menos 13 dividido por 5, porque 10 por 2 é 5, menos, então, aqui, ó, 78 dividido por 2, isso aí é 39 também, né? 39 e aqui 5, 39i porque é a parte imaginária. Então, aqui estaria a nossa expressão, estaria certa exatamente a letra C, tá? Então, eu sempre deixo aqui pra vocês o gabarito da questão, é um costume que eu tenho aqui nas aulas, pra você tentar fazer primeiro a questão, tá? E ver aí se conseguiu com êxito a resposta ali, tá, pessoal? Depois você vem, veja a solução que foi feita aqui, pra ver se foi igual a que você fez, né? Ou pra corrigir caso você tenha errado. Tranquilo? Então, esse aqui é um método que eu encontro, que eu acho interessante pra você praticar também durante a videoaula. Beleza? Então, vamos lá que a gente tem mais uma questão, pessoal. Ó, a escola especialista da aeronáutica, de novo, tem bastante, tá, pessoal? Se vocês caçarem aí nas provas anteriores, especialista da aeronáutica cai quase todo ano numa questão de números complexos, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, sendo i ou 1 mais i dividido por i um número complexo, seu conjugado vale. Então, ó, lembre o seguinte, a pergunta é essa, sempre brife o que ele quer. Ele quer o conjugado. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai realizar a operação desse número aqui, ó. Então, eu tenho 1 mais i, ó, 1 mais i dividido por i. Pessoal, eu tenho uma divisão de números complexos que eu multiplico pelo conjugado. Na verdade, aqui nem precisava do conjugado, mas vamos fazer com o conjugado. O conjugado de i é menos i, né? Eu pego a parte imaginária e inverto o seu sinal, tá? Poderia fazer assim também, tranquilo, e vai até mais rápido, ó. Então, eu tenho aqui o produto aqui em cima, vou aplicar a propriedade distributiva, 1 vezes menos i é menos i. i mais i vezes menos i é igual a menos, ó, menos i ao quadrado. Isso tudo dividido por menos i ao quadrado também, né? Então, aqui, lembrando que i ao quadrado é menos 1. Menos 1 com esse sinal aqui ficaria mais 1, né? Então, ó, menos i mais 1. Isso aqui dividido por quem, pessoal? Aqui é menos 1 com o sinal que está aqui, ficaria 1 positivo. Então, não alterou nada, o nosso número aqui seria 1, só organizando, ó, 1, a parte real, menos i, que é a parte imaginária. Só que o problema, ele quer, aqui não foi nem tão sacana a banca, né? Porque não colocou aqui essa resposta 1 menos i, né? A banca costuma colocar também a resposta que o aluno poderia marcar ali. Então, isso aqui é uma resposta que poderia ter sido marcada. 1 menos i poderia estar aqui. Só que o conjugado de 1 menos i é 1 mais i. Eu apenas inverto o sinal do número, da parte imaginária do número complexo, né? Então, a alternativa correta aqui seria a letra c. Tranquilo isso aqui, né, pessoal? Não sei se cai de novo uma questão desse tipo, tá? Então, vamos lá, porque eu tenho mais exercícios para vocês. Ó, uma questãozinha boa aqui também da Escola de Especialista de Aeronáutica, que ela diz o seguinte, ó, deixa eu só separar essa parte aqui que ficou tudo junto, ó. Pessoal, sendo i, a unidade imaginária, simplificando-se a expressão, então, ele dá a expressão aqui, né? Então, ele dá a expressão, obtém-se qual o valor? Então, o resultado aqui seria menos 10. Vamos ver se a gente encontra esse valor. Isso aqui foi bom, é uma questão interessante, porque cobrou um pouco do aluno a ideia de alguns artifícios algébricos que a gente precisa utilizar aqui para tornar a nossa expressão mais fácil de se calcular. E que artifício seria esse? Pessoal, olha só. Observe que eu tenho aqui i menos 3 e aqui menos 3 menos i, tá? O que isso aí quer dizer para a gente? Eu poderia transformar tanto essa expressão quanto essa expressão nas expressões que estão nos numeradores para facilitar a nossa vida, porque divisão de numeradores iguais, né? De potências com numeradores iguais, a gente mantém a base e subtrai os expoentes, não é isso? Então, é isso que a gente precisa tentar transformar, né? Para facilitar a nossa vida. Observe que, e uma saída interessante é utilizar o menos 1. Por exemplo, i, ó. Vou colocar aqui o i, então, ó, i menos 3 elevado a 29. Pessoal, isso aqui poderia ser transformado transformado em, ó, menos 1 vezes, então, eu vou inverter o sinal deles agora, 3 menos i. Então, eu só organizei aqui, ó, elevado a 29. O menos 1 acabou alterando o sinal deles, porque essa expressão vai, se a gente multiplicar, vai retornar essa expressão inicial aqui. Concordam comigo? E a gente sabe que quando tem a multiplicação na base de uma potência, eu posso abrir ela. Então, a gente viu até isso nas aulas de radiciação e potenciação, né? menos 1 elevado a 29, multiplicado aqui, pessoal, por 3 menos i elevado a 29. Por que a gente fez isso? Observe que essa expressão é exatamente essa expressão que vocês estão vendo aqui, ó. E isso facilita muito a nossa vida. Da mesma forma, o menos 3, ó, vou colocar aqui, ó, menos 3, é, menos i elevado a 70, eu poderia transformar utilizando o menos 1 também, ó. Vou pegar o menos 1 e inverter o sinal deles, né? Os sinais. Então, teria aqui i, vou até deixar do jeito que está ali em cima, ó, no numerador. Então, ó, ficaria 3 mais i, né? 3 mais i, isso tudo está elevado a 70. Então, observe que a gente abrindo isso aqui, ó, ficaria com menos 1 elevado a 70, multiplicado por 3 mais i elevado a 70, tá? Então, essa partezinha aqui, ela ficaria positiva, já que o expoente é par, né? Essa parte aqui ficava igualzinha, ó, ficaria igualzinha a essa parte aqui, apenas com o expoente diferente. Então, se você enxergar agora aí, ó, essa parte aqui é um positivo, já era, e essa parte aqui ficaria com menos 1, já que o expoente é ímpar, né? Então, ó, reescrevendo a nossa expressão ali em cima, tá? Vou reescrever essa expressão, eu ficaria assim, ó, pessoal, 3 mais i elevado a 71 vezes 3 menos i elevado a 30. isso aqui dividido por quanto? Por menos 1, porque ele não sumiu, ó, menos 1, vezes, aí agora sim, ó, vou colocar aqui o 3 mais i elevado a 70, ó, 3 mais i elevado a 70 vezes, quem, pessoal? Vezes 3 menos i elevado a 29, ó, menos i elevado a 29. Então, coloquei o menos 1 aqui, né? Já que isso aqui vai dar menos 1, coloquei essa partezinha aqui para a gente enxergar bem e agora a gente pode finalizar a nossa conta. Então, finalizando aqui, ó, essas potências aqui possuem a mesma base, eu vou repetir a base, 3 mais i e, no caso aqui, subtrair os expoentes, né? Então, eu tenho aqui 71 menos 70 é igual a 1 vezes, ó, mesma coisa, ó, tenho a mesma base, vou repetir essa base e subtrair os expoentes. 30 menos 29 é igual a 1. Isso tudo aqui, pessoal, dividido por menos 1, tá ok? Então, quando eu divido por um número, eu faço o jogo de sinal primeiro, né? Então, toda essa expressão dividida por essa aqui vai ficar menos alguma coisa. Concorda comigo? Porque eu estou dividindo, eu vejo os sinais dos fatores que eu estou trabalhando. Então, vai ficar menos o quê, pessoal? Olha só, eu tenho produtos da soma pela diferença de dois números, né? Então, eu vou, ó, quadrado do primeiro, tá? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, isso aqui é o nosso resultado. Vai ficar menos, o quê, pessoal? Menos 9, não é isso? Menos 9. E aqui, ó, menos i², isso aí vai dar quanto? Isso aqui vai ficar mais 1, né? Então, eu tenho aqui, ó, mais 1. Então, ó, 9 mais 1 é 10 e 10 vezes de menos 1 que está aqui fora vai ficar menos 10 que é o nosso cabareto. veja que aqui tem um 10 porque dependendo do sinal ali se o aluno não se tocar, né, o candidato não se tocar, ele vai perder a questão. Tá bom? Então, vamos lá que a gente tem mais questões aqui pra vocês. Questãozinha da especialista da anunótica de novo, pessoal, olha só. 1², ABCD, está inscrito num círculo com centro na origem do plano de Gauss, né, de Argan-Gauss. O vértice A é a imagem do complexo 3 mais 4i. Quando ele fala imagem, é exatamente aquele pontinho, né? Então, ó, é o 3 mais 4i. Vamos colocar, imaginar que a gente tivesse aqui, eu coloquei esse plano aqui pra auxiliar a gente, né, na visualização. Então, aqui, ó, o 3, então, 3 mais 4i. Lembrando isso aqui, a parte imaginária, o eixo imaginário, o eixo real, né, 4i aqui, ó. Então, 3 mais 4i. Tranquilo, pessoal? Então, olha só, um detalhe que a gente viu na parte, quando eu fiz a interpretação geométrica com vocês, né, foi que a gente viu que, olha só o que ele está querendo aqui, ó, os afixos, que são os pontos ali, né, os afixos dos outros 3 vértices são os complexos, então, ele pergunta aqui quem são os complexos dos outros vértices do quadrado que é formado a partir desse ponto. Pessoal, olha só que interessante. Eu consigo, tá, olha só que interessante, ele está dizendo que é um quadrado inscrito num círculo aqui dentro. Não me interessa que círculo é esse. O mais importante aqui é eu saber, e eu falei isso para vocês já na primeira aula, quando a gente entendeu um pouco o que o Argan, né, estava tentando explicar quando eu multiplico por i, né, quando ele multiplica por i, o número complexo, olha só que interessante. Então, aqui estaria o nosso número, então, se eu multiplicar por i, esse número aqui, ó, ele vai, né, girar 90 graus. então, outro ponto estaria mais ou menos aqui, eu estou apenas supondo, tá, pessoal? Então, aqui, ó, vai girando, se eu pegar esse número e multiplicar por i, eu vou chamar isso aqui de z1, por exemplo. Se eu pegar o z1 e multiplicar por i de novo, então, ele vai ficar mais ou menos aqui, ó, vai formar um outro ângulo de 90 graus. E assim, sinceramente, o outro ponto estaria ao extremo aqui, formando aqui o nosso quadrado, tá, pessoal? Então, isso aqui foi mais uma interpretação geométrica. Então, o objetivo, o seu objetivo é encontrar z1, z2 e, vou dar nomes a eles, né, e z3, tá, que seriam os outros vértices do quadrado. Então, pessoal, é isso que a gente vai fazer, ó, como é que eu calculo z1? z1 nada mais é que z vezes i. Quem é z2? Ó, z2 é z1 vezes i também, não é isso? E z3 é igual a z2 vezes i. Então, aqui, ó, isso aqui é z1, deixa eu só organizar aqui, z1 vezes i. Tá, pessoal? Então, organizando, z, que é 3 mais 4i, 3 mais 4i, multiplicado por i, isso aqui vai dar quanto? 3 vezes i, né, é 3i, e 4i vezes i é 4i ao quadrado. Então, 4i ao quadrado. Isso aqui, ó, é, então, já vou copiar aqui embaixo, escrevendo eles, ó, o z1 é quem? É 3i e aqui menos 4, então, ficaria com menos 4, mais 3i, é o nosso z1, tá? Quem é o z2? z2 é o z1, que a gente já encontrou aqui, ó, que é menos 4, menos 4 mais 3i, também, agora, vou multiplicar por i, tá? Então, ficaria aqui, ó, menos 4i, menos 4i, e aqui mais 3i ao quadrado, mais 3i ao quadrado. Então, organizando aqui, ó, z2 vai ser quem? Vai ficar menos 3, não é isso? Menos 3 e menos 4i. Olha só, já estamos encontrando aqui nossas respostas, aí ele já deixou, já ajudou a gente, né, deixou na sequência aqui. O z3, pessoal, vai ser quem? Vai ser o z2, ó, o z2, que é o menos 3, menos 4i, vezes i. Vai dar quanto? Menos 3i, ó, menos 3i, menos 4i ao quadrado. Lembrando que i ao quadrado é menos 1, então, ficaria mais 4, né? Então, teria aqui, ó, mais 4 e menos 3i, ó, menos 3i, que é exatamente a alternativa B, dar a nossa resposta. E aí, o que é que vocês estão achando, né? Se vocês estão gostando aí, aproveite para curtir o vídeo, tá, pessoal? E se inscrever no canal, porque eu vou disponibilizar muitas questões, a gente está trabalhando aqui até o conjugado, eu ainda vou liberar mais questões aqui para vocês, disponibilizar mais vídeos, né, onde a gente vai resolver questões do teorema, né, daquela regrinha de divisão, de potência, de potenciação ali de demoável, né, e muito mais, tá bom? Então, eu vou estar sempre trazendo aqui questões para vocês, e a gente já está na finaleira aqui das questões, melhor, do nosso mini curso de números complexos, beleza? Eu chamo de mini curso porque tem muitos detalhes, beleza, pessoal? Então, vamos lá, que a gente tem mais exercícios. Fica aí. Bom, pessoal, uma questãozinha da ESA. Então, a questãozinha diz o seguinte, é o valor da expressão quando x é igual a i, então, muita gente acaba tentando aqui lembrar dos produtos notáveis. Eu não aconselho, porque quando a gente substitui o i aqui, as coisas ficam mais simples, quer ver? Olha só, i², então, vamos substituir ali, i² menos 1 dividido por i elevado a 3 menos 1. Pessoal, a gente sabe que i² é menos 1. Menos 1 com menos 1 é igual a menos 2. e aqui, i elevado a 3, i² não é menos 1? Então, a gente tem i² vezes i, não é isso? Não é i elevado ao cubo? Então, i² é menos 1, então, ficaria menos i, tá? Então, ficaríamos aqui com menos i, menos i, menos i, menos 1. Beleza? Então, agora a gente tem uma divisão de dois números complexos. Como é que a gente faz essa conta, pessoal? Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo, porque eu vou multiplicar, ou até, é para facilitar a nossa vida, a gente sabe que, olha só, olha só que interessante, é bom até que a gente pratica. A gente sabe aqui, que esse valor, esse valor aqui, menos 2, eu vou repetir, e esse aqui, nada mais é que menos 1, é isso? Menos 1 multiplicado por 1 mais i. Concordam comigo? É esse valor aqui, pessoal? Então, eu posso até dividir, menos 2 dividido por menos 1 é igual a 2. Então, eu ficaria aqui com 2 e 1 mais i, tá? Então, agora eu vou multiplicar pelo conjugado, tanto no numerador, quanto no denominador. Então, eu tenho aqui, 1 menos i, é o conjugado aqui, tá, pessoal? E aqui também, 1 menos i. Então, olha só o que a gente tem aqui, ó. Então, a gente tem o seguinte, eu tenho 2 vezes 1, eu vou colocar aqui, eu vou deixar o 2 aqui, vezes 1 menos i, porque eu já estou enxergando um carinha legal aqui, ó. Aqui não é o produto da soma pela diferença, então, ficaria o quadrado do primeiro, ó, menos o quadrado do segundo, menos i ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos 1, então, vai ficar 1 mais 1, é 2, e eu já tenho 2 aqui em cima, é por isso que eu deixei já esse 2 aqui, tá, é para facilitar a nossa vida. 2 menos, vezes 1 menos i, dividido por 2, eu tenho uma divisão aqui, pessoal, show de bola, então, eu tenho aqui 1 menos i, é o nosso resultado. E aí, o que é que acharam? Tranquilo? Questãozinha da ESA, tá, pessoal? Então, vamos lá, eu tenho mais questões para vocês, mais 3, fiquem aí. Vamos lá, pessoal, outra questão da ESA aqui, ó, e ela diz o seguinte, a parte real do número complexo, então, ele deu o número complexo aqui para vocês, é, então, essa questãozinha, eu tenho certeza que nunca mais vai cair, por quê? Olha só, como tranquila, é, como tranquilo, né, resolver essa questão aqui, ó, 2 elevado a 2 é 4, e elevado a 2 é i ao quadrado. 4, ou melhor, i ao quadrado é menos 1, vezes 4, pessoal, é menos 4, então, teria aqui menos 1 quarto, esse é o meu número complexo, e ele só tem a parte real, tá, a parte imaginária não tem, mas todo real não é complexo? Então, ele pergunta, qual é a parte real do número complexo? O número complexo, a gente calculou aqui, deu uma outra cara para ele, né, e isso aqui, pessoal, mostra que esse número complexo, ele tem, é, apenas a parte real, e é exatamente menos 1 quarto, tá, então, o resultado aqui seria menos 1 quarto, tranquilo ou não, pessoal? Vem aqui que tem mais questões. Mais outra questão bem tranquila, ele pergunta o seguinte, o número complexo, i elevado a 102, onde i representa a unidade imaginária, aí ele pergunta, né, é positivo, é imaginário puro, é real, está na forma trigonométrica, está na forma algébrica? Pessoal, a gente já viu, que i elevado a 102, o que a gente pode fazer? Eu vou pegar o expoente ali, 102, e dividir por 4, não foi isso que a gente aprendeu? 10 dividido por 4 é 2, 2 vezes 4 é 8, sobra 2, desce esse 2 aqui, 22 dividido por 4 é 5, 5 vezes 4 é 20, sobrou 2, pessoal, i elevado a 102, é a mesma coisa que i elevado a 2, né, não foi isso que a gente viu? A gente pega o resto aqui, e esse expoente, né, esse número se torna o mesmo valor, cujo expoente é ele dividido por 4, certo, né? Então, eu tenho aqui, elevado a 2 é igual a menos 1, então, esse número, ele é real, tá? Então, é o que está sendo aqui, ele é positivo? Não, ele é imaginário puro? Também não, está na forma trigonométrica? Não, nem na forma algébrica, a forma algébrica é, ó, a mais b vezes i, é isso? Onde a e b são diferentes de zero, tá? Então, essa aqui é a forma algébrica, tá, pessoal? Onde b é diferente de zero, e ele é real? É, é um número real, tá bom? Vamos ficar ligados aí, vem aqui, pessoal, que a gente tem mais uma questão. Bom, a questãozinha, show de bola da ESA, caiu na ESA. E a última, tá, pessoal? para a gente finalizar aqui, eu ainda tenho várias questões do iPhone, da SpaceX, que eu vou trazer aqui para vocês também, tá bom? Então, vamos lá, para que z, então, aqui é dado o número z, seja um imaginário puro, o valor de a deve ser, então, imaginário puro, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte, ó, eu tenho um número z aqui, ó, tá na sua forma algébrica, a mais b, para ele ser imaginário puro, essa partezinha real aqui, ó, tem que ser igual a zero, tá? Isso aqui tem que ser igual a zero, se isso aqui for igual a zero, então, ele é imaginário puro. Então, vamos organizar, vamos dividir aqui, ó, essa continha, então, a gente sabe que 5 mais i, ó, 5 mais i, tá, para a gente deixar nesta forma aqui, ó, 5 mais i dividido por a menos 2i, como é que a gente faz? Eu vou multiplicar o numerador do denominador pelo conjugado do denominador, não é isso que a gente aprendeu? Então, eu tenho aqui, ó, a mais 2i, dividido aqui por a mais 2i, pessoal, tá? Então, ó, organizando aqui a nossa conta, a gente vai ficar o seguinte, ó, 5 vezes a é 5a, olha só, 5 vezes 2 é 10, então, 10i, detalhe, i vezes a é a vezes i, é isso, a vezes i, e i vezes 2i é igual a mais 2i ao quadrado. Tudo isso aqui, pessoal, deixa eu organizar aqui, melhorar a nossa barrinha aqui, e aqui é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, então, ó, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, 2i ao quadrado, tá bom? Então, na realidade, não, né? Quadrado do segundo, então, ó, menos o quadrado do segundo, nosso segundo aqui é o 2i, beleza? Então, vamos lá, organizando aqui, ó, i ao quadrado é menos 1, menos 1 vezes 2 é menos 2, então, isso aqui é parte real, 5a, eu vou organizar aqui, ó, 5a menos 2, mais, eu vou colocar o i evidência aqui, ó, o i evidência, então, ficaria 10 mais a, isso tudo aqui dividido por quanto? Dividido por a ao quadrado, tá? Aqui, pessoal, ficaria 4i ao quadrado, i ao quadrado é menos 1, então, ficaria mais 4i, né? Então, ó, mais 4, na realidade, né? Mais 4 por i ao quadrado é menos 1, então, mais 4, show de bola, pessoal, eu posso escrever isso aqui, tá? Essa expressão, eu já até mostrei pra vocês nesta aula, né? Neste vídeo aqui, em duas partes, ó, vou pegar a parte real, então, 5a menos 2, e dividir pelo denominador, a elevado a 2, mais 4, é isso? Mais, ó, pegar a parte imaginária, 10 mais a, dividido também por a elevado a 2, mais 4, isso tudo aqui multiplicado por i, eu só organizei essa expressãozinha aqui, tá? Então, ó, parte real e parte imaginária. Pra esse número ser um imaginário puro, essa partezinha aqui tem que ser igual a zero, concorda comigo? Então, eu tenho aqui 5a menos 2, dividido por a elevado a 2, mais 4, tem que ser igual a zero. Então, isso aqui vai embora, né? Então, teria que 5a menos 2 tem que ser igual a zero, a, pessoal, tem que ser igual a 2 quintos, que é o nosso resultado. a teria que ser igual a 2 quintos, pra que esse número seja um número imaginário puro. Beleza? E aí, o que vocês acharam? Gostaram do vídeo? Curta o vídeo, se você gostou. se inscreva no canal, tá, pessoal? E deixem aí sugestões nos comentários de questões ou de provas que vocês gostariam e o nosso canal também disponibilizasse. Tranquilo? Eu espero vocês na próxima aula, espero que vocês tenham gostado e deixo aqui o meu muito obrigado. Até mais, pessoal.